Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de programação funcional e nessa aula a gente vai descrever o laboratório 4 Pois bem, no laboratório 4 a gente vai desenvolver atividades relacionadas com o uso da estrutura de dados que a gente desenvolveu na aula passada a árvore binária de busca, tá bom? Então, como de costume, as coisas referentes ao laboratório 4 devem se encontrar num arquivo lab4.hs, tá bem? O conteúdo inicial do lab4.hs deve ser esse e aqui você vai observar uma pequena diferença, olha só Em vez da gente ter o módulo chamado lab4 a gente tem um módulo chamado main Isso indica que lab4.hs, quando compilado, dará origem a um executável chamado lab4 Bom, quando você tem um módulo chamado main, o compilador entende que esse módulo ele vai conter uma função chamada main e essa função vai ser o ponto de entrada do seu executável Então, compilar lab4.hs vai resultar na criação de um executável A gente tem esse import de algumas coisas do prelúdio, de Haskell também A gente tem três importes relacionados às funções que a gente tem implementado E um import com uma palavra nova, qualified O que isso quer dizer? Esse import toma o conteúdo do módulo bs-tree Mas ele não expõe os símbolos exportados pelo módulo bs-tree diretamente nesse módulo Os símbolos exportados pelo módulo bs-tree ficam visíveis apenas com o prefixo bsp A gente está utilizando aqui s para definir que esse vai ser o prefixo atribuído às funções, aos símbolos na verdade que são exportados do módulo bs-tree Nesse laboratório a gente vai desenvolver um programa de computador com uma tarefa bastante simples No repositório existe um arquivo chamado reidude.txt E esse arquivo contém a letra dessa música O que a gente vai fazer é escrever um programa que conte o número de vezes que cada palavra ocorre na letra dessa música Então como a gente vai desenvolver isso e vocês vão precisar compilar um programa em Haskell em vez de usar um modo interativo Existem instruções de como compilar um programa em Haskell na subseção 3.7 Não é nada demais, eu acredito que vocês vão pegar isso de primeiro Pois bem, a gente vai desenvolver seis atividades E essas atividades são basicamente uma sequência, um passo a passo das partes que devem ser desenvolvidas para a gente ter o nosso programa completo ao final do laboratório A primeira função que a gente vai fazer é a função remove A função remove, dado um tipo cujos valores podem ser comparados por igualdade Ela recebe um valor desse tipo Uma lista de valores desse tipo E retorna uma lista de valores Que acaba sendo uma sublista dessa lista O que remove faz é o seguinte Ela remove todas as ocorrências desse valor Dessa lista E retorna a lista remanescente Você pode implementar remove como uma chamada de filter Na segunda questão A gente vai implementar a função split Novamente a função split Utiliza na sua assinatura um tipo Cujos valores podem ser comparáveis por igualdade Recebe um certo valor desse tipo Uma lista de valores desse tipo E retorna uma lista de listas De valores desse tipo O que a função split faz é o seguinte Ela utiliza esse valor como Um ponto de partida Uma indicação de quebra Para essa lista Ou seja Se a gente chama a função split Com o ponto de quebra zero Para esta lista bem aqui Então a gente vai observar o seguinte Naturalmente esse zero Não vai fazer parte da entrada Esse zero vai ser considerado Um ponto de quebra Então Essa é uma das sublistas Que deve ser retornada Esse zero Também vai ser considerado Um ponto de quebra Então essa É uma outra sublista Que deve ser retornada Esses dois zeros seguintes Eles não fazem parte da entrada Assim como esse último zero Também não faz parte da entrada E esta sublista Contendo apenas o elemento 3 É outra sublista Que faz parte da entrada Então o retorno de split Para essa chamada Deve ser Dessa forma Ou seja A função split Utiliza esse primeiro argumento Como um ponto de quebra No segundo argumento E ela retorna Os pedacinhos Do segundo argumento Que sobram Ao remover-se Os pontos de quebra Tá bom? Você vai poder utilizar As funções span E drop while Para implementar A função split Como a gente já tem A função split Você vai poder escrever As funções lines E words As duas funções Têm assinatura Que recebe uma lista De chars Uma string E retorna Uma lista De strings O objetivo Da função lines É quebrar uma string Em diversas linhas Ou seja A função lines Basicamente Vai ser Uma chamada De split Onde o ponto de quebra São os caracteres Barra n Já a função Words Tem o objetivo De quebrar Uma string Em palavras Ou seja A função words Ela pode ser vista Como uma chamada De split Mas dessa vez Utilizando um outro Ponto de quebra Ou seja O caractere Espaço Na questão 4 A gente vai implementar A função count Que é basicamente A parte principal Do nosso programa A função count Vai receber Uma lista de strings Nessa altura Nessa altura Do nosso programa A gente espera Que essa lista De strings Tenha Uma correspondência Entre Cada string E Cada palavra Da letra Da música Hey Jude Ou seja Essa aqui Vai ser a lista De palavras Da letra Da música Hey Jude E o retorno Vai ser Uma árvore binária De busca Cujas chaves São as palavras Da música E cujos valores São inteiros Ou seja Os valores São o número De vezes Que uma certa Palavra Ocorre Tá bem Pra fazer Essa função Você pode Estar interessado Em utilizar FoldR Pra abstrair O Loop Que você vai utilizar Bst.empt Pra criar O acumulador Inicial Desse loop Bst.contents Pra determinar O que fazer Com uma palavra Bst.insert Pra inserir Uma palavra Nova Com O contador 1 Com o valor 1 Indicando que ela Foi vista Pela primeira vez Ou Bst.update Pra atualizar A contagem De uma palavra Que já foi vista Anteriormente Tá bom Então na função Na questão 4 Você implementa Count Que é o ponto Principal Do nosso programa Na questão 5 Você vai implementar A função Process A função Process Ela recebe Uma string Como entrada E retorna Uma string Como saída A função Process Ela tem como objetivo Organizar A execução Do nosso programa A gente já fez Diversas partes Do programa E a função Process Vai reunir Essas partes Do programa Tá bom Então ela Essencialmente Recebe A letra Da música Como entrada Recebe O conteúdo Do arquivo Redield.txt Como entrada E retorna O conteúdo Que deve ser Impresso na tela Como saída Tá bom Então vamos dar uma olhada Na função Process Ela tem a assinatura Que já foi descrita E a função Process Ela vai fazer O tratamento Do conteúdo Do arquivo Então a função Process Ela é a composição De três Outras funções Ela é a composição Da função Clean Que é responsável Por limpar O conteúdo Do arquivo Certo Logo em seguida Após Clean Lir para o Conteúdo Do arquivo O resultado De clean É passado Para Count Words Count Words Vai fazer A contagem Das palavras E aí Você vai poder Utilizar As funções Lines Para quebrar O conteúdo Do arquivo Em linhas Words Para quebrar O conteúdo Do arquivo Em palavras Map Concat E count Para Terminar De fazer A contagem Utilizando A função Count Map E concat Ajudam A simplificar A escrita Do código Tá bom Uma vez Que count Words Tem contado As palavras Ela vai retornar Uma árvore Binária De busca Que associa A cada palavra O número De vezes Que ela foi vista Na letra Da música E para MakeOutput É passada Essa árvore Binária De busca Nessa questão Você tem que Implementar Clean E count Words E makeOutput Já está Implementada Como que vai Funcionar MakeOutput MakeOutput Vai funcionar Da seguinte Forma A gente vai Receber A árvore Binária De busca E ela vai ser Ela vai ser Percorrida Com um passeio In order Inclusive Isso vai ser Uma questão Que vocês vão fazer Logo Que vai ser Descrita Logo após A descrição Desse laboratório Tá bom Então Árvore Binária De busca Ela vai ser Percorrida De forma In order E como Haskell É preguiçosa A gente pode Representar Esse processo De passeio Como o retorno De uma lista Tá bom Então BST In order Deve retornar Uma lista Que representa Os pares De chave Valor Percorridos Na ordem Do passeio In order Tá bom Em seguida A gente pega Essa lista Que representa O passeio In order E aplica Cada elemento Dela A função F O que a função F faz A função F Como a gente Tá recebendo Chaves e valores Da Árvore Binária De busca A função F Tem como Argumento Uma dupla Que contém Uma string E um Inteiro C O que a função F faz É transformar Essa dupla Em uma string Diferente Como que vai ser isso? A gente vai fazer A concatenação Da string Que vai ser a palavra Com essa string Pra a gente Ter uma impressão Bonitinha E por fim Concatenado Com o inteiro C Sendo transformado Em string A função Show Ela transforma O seu argumento Em string Então Show C Vai estar Transformando O inteiro C Em string E daí A função F Retorna A linha Que deve ser Impressa Na tela Ou seja Após MapF O retorno De BST Inorder Que seria Uma lista De pares De strings Inteiros MapF Transforma Essa lista De pares De strings Inteiros Numa lista De strings Que é passada Para Intercalade Barra N O que acontece É o seguinte Cada Parra de elementos Consecutivos Dessa lista De strings Vai ser Intercalado Com a string Que contém O barra N Isso vai ser O suficiente Para a gente Fazer uma Sequência De strings De tal forma Que cada String Permanece Numa Única Linha Tá bom E em seguida A gente faz O concat De todas Essas strings Da lista De strings Produzida Por mapF Que foi Intercalada Par a par Por caracteres Barra N A gente faz O concat E isso Encerra A preparação Para a string Que deve ser Impressa na tela Então MakeOutput Vai receber A árvore Bineira de busca Que contém Os pares De palavras E número De ocorrências E vai preparar A string Que deve ser Impressa na tela Tá bom Quando você Já tem feito A função Process Tá na hora De escrever A função Main E na questão 6 Na verdade Não existe Nada Que você Deva fazer Porque A função Main Ela utiliza Conceitos De Haskell Que ainda Não foram Explicados Porque ainda Avançados A função A questão 6 Ela pede Para você Escrever A seguinte Main A main Vai ser Uma Ação De entrada E saída E saída Que não Não contém Nenhum valor Significativo Tá bem E a função Main Ela vai ser Definida Da seguinte Forma Primeiro A gente Lê o conteúdo Do arquivo RayDude.txt Em seguida Esse conteúdo É passado Para a função Process A função Process Passa o seu Retorno Para a função Pure Que tem Um papel De lifting Nesse contexto A gente ainda Não sabe O que Significa Lifting Ou porque A gente Precisa Da função Pure Justamente Nesse ponto Fazendo Composição Com a Process Mas basicamente A gente Está aplicando A process Aqui Tá bom E daí A gente Pega O retorno Da process Que foi Que sofreu Um lifting Pela Função Pure E passa Esse conteúdo Para put Str LN Ou seja A gente Passa A string Que foi Produzida Pela função Process Para uma função Que irá Imprimir Esse conteúdo Na tela Bom Então Uma vez Que você Tem feito A função 6 Basta Que você Compile Lab4.hs E você Vai estar Apto A rodar O seu Programa Rodar O seu Programa Aqui Conta O número De palavras Do arquivo Redield .txt Tá bem Além Dessas Questões No laboratório 4 A gente Também Vai passar Esses Três Exercícios Bem aqui Que se Encontram Na seção Da árvore Binária De busca Na questão 13 Você Precisa Implementar A função Bread E Recebe Uma árvore Binária De busca E retorna Uma lista Dos seus Pares De chave E valor De tal De tal Forma Que Essa lista De pares De chave E valor Deve estar Disposta Em largura Ou seja Essencialmente Bread Representa Uma espécie De busca Em largura O que isso Quer dizer Isso quer dizer Que o primeiro Elemento Dessa lista Deve ser A raiz Da árvore Binária De busca Os elementos Seguintes Devem ser Os filhos Da raiz Na ordem Da esquerda Para a direita Os filhos Os elementos Seguintes Após esses Devem ser Os netos Da raiz Na ordem Da esquerda Para a direita E assim por diante Ou seja Essa lista Ela contém Os elementos De cada nível Da árvore Binária De busca Dispostos Da esquerda Para a direita E do nível Mais alto Para o nível Mais baixo Como o Haskell É preguiçosa Essa lista Só vai ser Computada Inteiramente Se for necessário Então Esse retorno Ele pode ser visto Como uma implementação De uma busca Em largura Nessa árvore Binária de busca Tá bem? No exercício 14 No exercício 14 A gente vai implementar A função Leaves E a função Leaves Recebe Uma árvore Binária De busca E retorna Um inteiro Esse inteiro Ele deve Corresponder Ao número De folhas Que existem Nessa árvore Binária De busca Tá bom? Ou seja A função Leaves Ela é responsável Por contar O número De folhas Dessa árvore Binária De busca No exercício 15 A gente vai Implementar Três passeios Uma árvore Binária De busca Inclusive Um dos passeios Tá sendo utilizado No laboratório 4 A gente vai implementar O passeio Inorder O passeio Preorder E o passeio Postorder Os três passeios Têm a mesma Assinatura E mais uma vez Como Essa lista Ela acaba sendo Construída Aos poucos Esse retorno De lista Ele representa A ordem Em que os elementos Devem ser visitados Num passeio Inorder Ou Preorder Ou Postorder Tá bom? Não é como se os elementos Fossem Serem retornados Todos de uma vez Bom E O laboratório 6 Junto com esses três exercícios É o que deve ser Desculpe O laboratório 4 Junto com esses três exercícios É o que deve ser entregue Como Como resolução Do laboratório 4 A gente encerra essa aula por aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau